Os alunos da escola Floriza Maniaci Trevisan e a escola Paulo Drummond de Souza tiveram a oportunidade de conhecer o novo caminhão de lixo, que vai facilitar a coleta na cidade. Eles também assistiram uma peça teatral sobre coleta seletiva. Pessoal, que você para o lixo, sempre para dar mais trabalho. Nossa, pesado. Para passar a mensagem com clareza, os atores utilizaram uma linguagem simples e bem-humorada. A criançada aprendeu por que é importante separar o material reciclável. Maravilhoso, principalmente sobre reciclagem, porque é aqui que vão sair os formadores de opiniões do futuro. Então, quando a gente pode falar sobre reciclagem e meio ambiente, a gente está sempre correndo atrás para fazer o melhor e deixar o mais legal possível. Tudo isso com muita diversão. Essas ações fizeram parte do projeto APA, Andradas Protegendo o Ambiente, que visa a coleta seletiva do lixo, geração de emprego e renda e uma qualidade de vida melhor para toda a população. Ele já é desenvolvido na Vila Euclides e agora será estendido para os bairros Jardim Europa, Vila Botelho, Jardim Nova Andradas, Jardim Alvorada e Jardim Rio Branco. Alguns bairros que vão iniciar a coleta seletiva aqui em Andradas, faz parte dessas escolas. E o jeito mais fácil de a gente entrar dentro da casa das pessoas é orientando as crianças. As crianças aprendem fácil e elas cobram dos pais. Então, nós achamos que a gente começasse pelas escolas, a gente poderia estar atingindo os pais mais fácil. E o nosso projeto, que já deu certo na Vila Euclides, estender para os próximos cinco bairros. Nessa idade, as crianças ajudam os pais a lembrar de separar, fazer essa separação em casa. Então, é fundamental nessa faixa etária que eles estejam cientes da importância do tal projeto. Além desse trabalho de conscientização das crianças, os agentes de saúde também vão orientar os moradores dos bairros como deve ser a separação do lixo seco e úmido. As vantagens do trabalho são inúmeras e, em breve, deve atingir toda a cidade. A gente está tentando pôr na cabeça de cada cidadão que nós somos responsáveis pelo nosso lixo. Então, a gente separar o lixo seco do lixo molhado, nós vamos estar contribuindo com as pessoas que precisam desse material reciclável para aumentar um pouco a renda familiar e vamos estar diminuindo a vida do aterro sanitário da cidade. As crianças entenderam bem o recado e se comprometeram a ensinar os pais tudo o que aprenderam sobre reciclagem. Eu aprendi que com o lixo você tem que separar o lixo seco e o úmido e daí você pode levar para a sua casa e separar para não dar muito trabalho para os que pegam o lixo. Eu vou falar que eles têm que separar o lixo, deixar tudo organizado para não ficar sujo, fedendo essas coisas.